Tá entendendo? Devagar, devagar, devagar. Devagar. Vou fazer. Vou arcar. Taro. Zezé, tá cheio de mulher ali. Vou arrumar uma para mim e para você e para o João. Vou arrumar. Vou arrumar uma para mim e para você e para o João. Vou arrumar. Tá cheio de mulher. Pode arrumar. Pode arrumar. Pode arrumar. Está cheio de mulher. Tá bom. Tá cheio de mulher. Vou arrumar uma para mim e para você. Outra para o João. É, outra para o João. Isso é. Tá cheio de mulher ali. Vou arrumar para mim e você para o tijolo. Vagabundo! Fecha a porta aí, turma! Abre a porta aí e fecha tudo! Pelo amor de Deus! Eu vou passar essa porta aqui e eu sei se é A para a outra e fecha! Pode sair! Sai logo, cara! Pelo amor de Deus! Sai logo! O que? Está cheio de mulher! Uma para mim ou para você! Outra para o Zé! Eu vou para o João! Ô Croft, tem um homem esquisito com as pingadas na mão ali, ó! É, mas pare... Eu estou com medo, gente! Ele está com as pingadas na mão ali! Estou com medo, Raquel! Pô, então! Ali tem um homem! Ele tem um homem! Tem uma pingada na mão ali! Como é que vai entrar? É, mas parece que está meio tonto! Eu não sei! Está meio tonto! Está com as pingadas na mão! Ele está aí! Então, uma camada de coisa! Camada de dragada! Não vai entrar nesse... Vamos entrar nesse trem aí! É, mãe! Vamos! Não vai entrar nesse trem, uai! Vamos chegar ao reino! É, uai! É, uai! Vamos chegar ao reino! Não está na... 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 Desembolando, empurrando... Ah, mas ele está com as pingadas na mão! Não, mas não tem perigo, não! Ele está com as pingadas na mão! Ele não pode ir... Ele está doido, ele tirar, puxar o dedo! Não vou ter medo, não! Vou fazer isso, pelo amor de Deus! Não vou ter medo, não! Vou chegar perto dele com as pingadas! Não vou ter medo, não! Na procura! Eu vou chegar perto dele com as pingadas! Não tem medo dele, não! Eu também não tenho medo, não! Eu sou homem! Eu sou homem! Vamos embora! Me dá licença! Ó, eu vou entrar! Eu estou passando! Pô, vim! Pô, vim! Eu já entrei! Eu não tenho medo, não! Não tem medo, não! Não tem medo, não! Não tem medo, não! Não tem medo, não! Pô, vim! Pelo amor de Deus! Pô, vim! Pô, vim! Agora, pô, vim! Mói! Respeita nós, ó! Aqui é pro... Pelo amor de Deus! É nós! Pera, ói! Eu vou ficar espetacado com as pingadas na mão aí! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O que é isso? Sentado, não? Sentado! Ô, Zezé! Oi! Vamos beber uma? Vamos! Uma só pra beber! Vão também? Vão também? A minha caixa já tá aqui, meu! Tá aí? Qual é teu nome aí? Qual é teu nome aí? Meu nome é de servir vocês! Quais vocês? O neném no bar! O neném no bar! O neném no bar! Hã? O neném no bar! Mas e? Vai querer? Vai querer? Por que você tá fazendo aí? Por que você tá fazendo aí? Pelo amor de Deus! Já vou servir uma pra você! É, ué! Nós quero tudo nas mãos! Pelo amor de Deus! E vem aproveitar aí! Já vou ficar parado aí! Pelo amor de Deus! Vai que negócio é esse? Vai! Pelo amor de Deus! Pra nós aí! Tá muito bem! Garçom! Vai pra nós aí, garçom! Só isso? Só isso que o senhor aqui adorou? Ah, não fica muito nervoso! Eu não gosto de homem nervoso não! Pra mim, quanto mais nervoso, mais mansinho eu fico, viu? Muito bem, braço. Cerveja nós não quer não, viu? Nós quer tomar uma. Ah, então você quer tomar uma? Quer tomar uma? Quem é que quer tomar, filho? Tomar uma. E para que você está batendo aqui? E você não tinha algum exemplo não? A escola sua é essa? Para você ver os clientes aqui? Malcriação aqui? Pelo amor de Deus! E você? Está esperando o que? Você não vai tomar a mão? Estou esperando o fim. Você agora já virou? Já virou o que? Já virou cachaceiro? Virei. E você também? E você, o que você vê? Fala, rapaz. O que você bebe? Eu sou cachaceiro, meu filho. A sua vida? A sua vida é essa? Você é cachaceiro, vai só bebendo, você não põe um um tiragosto no estômago, não? Bota um... Bota, sim. Mas... Se você continuar na mesma forma, pelo amor de Deus, isso te mata. Nós temos que tomar uma energética. Tem que tomar, sim. Sim, sim. Tô, garçom. Ô, garçom. Eu não gosto de gente ficar pra... Tá dando um doce pra nós aí, uai. Nós precisamos pra doçar a boca. A salive. Porque a boca nossa tá seca. É como pavio de luz. Ele tem vergonha não, pedindo doce. Um doce pra nós, pelo amor de Deus. Faz limão pra mim? Você não vai trazer limão, não? Mas vai dela pura aí. Só tomar cachaçinha, tá bom? Tá de mão da mãe? As birocas. As birocas. Tá bom. As birocas do arano. As birocas do arano. Ah, não tô entendendo. Eu sei que tá muito... Ah, não tem jeito não, uai. Aí. Então eu vou brindar, então. Vai uma pimenta? Vai uma pimenta? Eu sou homem. Eu vou com maior pimenta crua. Eu sou homem. Eu não sou pedaço, não. Eu sou homem. Eu vou com pimenta crua. E eu quero nem quero pimenta. É bom porque eu fico quentinho aqui. E eu quero nem quero pimenta. É. Eu quero uma grande. Essa pimenta aqui é da onde? É da vagueca? Essa pimenta é da boa. A da gregla? Ou da boa? É da boa. Pra que você tá me tracando pimenta assim? Pra poder me matar, pelo amor de Deus? Pimenta. Pra você beber, João. Eu sou homem. Logo que você tá fazendo essas coisas comigo, eu sou homem de pôr os birocas. Eu sou homem de pôr um jardim de pinga na cachaça aqui. Eu sou homem de pôr. Porque eu fiz muitos birocas. Pelo amor de Deus. A casa caiu. Agora eu ponho. Olha. 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 Tá vendo? Que nem vou pôr. Olha aqui. Eu vou pôr por você. Eu quero te enterrar. É o cara. É o que eu vou pôr. Eu que vou pôr. Não sei não. Eu vou pôr. Pelo amor de Deus. Pera aí. Então não dá copa, cheiro. Não é vovô. Então você é... Então põe. É eu que vou pôr. Põe, Adão. Enche o copo aí. Põe. Ai, eu sou homem. Põe. Eu sou homem. Eu sou homem. Oi. Tá cochilando aí? Pelo amor de Deus. Ai, que gostoso. Põe. Tem pumenta nessa água. Tem pumenta nessa água. Tem pumenta nessa água. Essa água tem pumenta. Tem pumenta nela. Hum. Tá queimando. Essa água tá cheio de pumenta. Essa água vem com pumenta. Cheio de pumenta. Até eu vou espirrar. É, caramba, por quê? Ixi! Brasil! Mas tá tudo assim, sabe? Bebe não é crema, não, hein? Tem nenhum homem, não? Eu já bebi. Eu já bebi o meu. Tu nem é homem, não? Saca de pataca! É nóis ou não é? É nóis ou não é? É nóis ou não é? O meu bebê. Agora tem que ter um tiragosto, viu? Ô Lula, querendo dar um suco, Lula? Aceita o suco, Lula? Eu não aceito. Aceito. Mas eu vou tomar o meu cozer, não é? Já tô... Vai tomar cocológio. Ah, é? E você, Moria? Aceito. Ai, Moria, muito suco pra você. Moria. A minha mãe é louro. Por nada, viu? Você é muito gato. Obrigada. Você sabe o que você tem? Eu tenho sessenta e oito anos. E você? Ah? E você? Eu tô na casa de quais? Quatro? Não, quanto? Quatro? Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Acho quatorze, não sei. Ah, tô com diferente, né? É. Cinquenta e quatro. É. Não tem jeito. Não tem jeito, não, né? Ó. Agora, se você quiser, né? A diferença vai fazer muita coisa? Ah, cinquenta e quatro pra... Se fosse em 53, pra nas setenta e oito era 15. Mas eu comecei em 54, então. E o que você achou de mim? Eu achei bonito, mas acontece que... As nossas experiências são muitas, viu? Pô, Zezé, você pergunta a ela se ela quer namorar com você. Pergunta. Aí, na hora que você entregar ela, você fala, aqui mora ela. Você quer morar comigo, mora ela? Você tem quantos anos? Quanto? Sessenta e dois. Sessenta e dois? Não sei. Fala mais rápido, Zezé. E você? Eu... Estou com sessenta e quatro. Você vai morar, Zezé. Você vai morar, Zezé. Você que vai morar nós? Você vai Europolás. Aí você tem que falar, Zezé, você quer sair comigo, quer bater um saco comigo, quer casar comigo, ou não quer casar comigo. Você é pessoa boa, né? Perguntaram o que ela faz, Zezé. Você diz o que você faz. A posição. Você não sabe lá tudo. Não é de casa? Perguntaram se ela mora sozinha, Zezé. Você mora sozinha? Pergunta ela se não tem algum companheiro com ela? Não tem algum companheiro com você, não? Não. Eu que nem estou sozinho. Eu que nem estou sozinho. Mas aí é uma reunião. Uma reunião energética com vocês, na sagração de bênçãos. Uma reunião energética com você. Uma reunião energética com você. Uma reunião energética com você. Por que você está me olhando? Na sua, me dá um whisky aí. Anda, rápido. Aí sim. Põe mais risoto. Está meio mole. Está doido. Eu quero ver se tem um valentão aí. Abaixa a cabeça. Esse homem é trigojo, Croce. É, até parece mesmo. Eu estou vendo que é trigojo. Esse homem é trigojo. É, parece mesmo. Parece mesmo, não. Parece mesmo, porque ele... Esse homem é trigojo. Ele já chega, já chega entrando com malcriação. Ele nunca foi criado. A gente tirou isso aí para fora. Ah, mas você não está para tirar nós, não. Esses três... Nós é cabra macho. É só eu fazer assim cada um. Nós é cabra macho mesmo. Um para cá ou para lá. Nós aqui é três. Aquilo é o mais fortinho. Parece só um. Aqui é três. Mesmo que fosse só um. Pato branco. Ah. Para aí, rapaz. Pato branco. Cala a boca. Pato branco. Cala a boca. Eu que mando aqui. O quê? Eu que mando aqui. Nessa região. Você que manda? É. Aonde? Aqui. Aqui. Aqui? Vocês estão bagunçando? Não. Quem manda aqui, meu irmão? Quem manda aqui é só nós. Vocês não mandam aqui nós. Vocês não mandam aqui nós. É nós que mandam aqui, gente. Cala a boca. Não, você manda. Vem cá, quer. Quem manda o céu, meu irmão? Vocês que mandam aqui não. Não. Você manda aqui ou nós? Nós que mandam. Nós que mandam. Nós que mandam. Nós que mandam. Nós que mandam ali, já vou trazer nós. Nós que mandam. Nós que mandam. Nós que cantam. Ele canta aqui. Nós que cantam igual galo. Você não canta nada não? Nós canta muito assim. E eu, Marcelo? Ô, eu mando aqui. Eu, Marcelo, eu mando aqui. Eu que mando aqui. Eu que mando aqui. Esses três. Eu que nem mando aqui. Cala a boca, vocês três vagabundos. Arruma esse outro, rapaz. Esses três vagabundos aí. Por que nem mandam aqui? Por que vocês estão mexendo com as meninas aí? Não. Nós não estamos mexendo não. Nós estamos conhecendo eles. Nós estamos conhecendo. Falando essas bobeiras aí. Por que nós estamos tirando umas várias perguntas com eles. Com as duas. Está falando alguma coisa com vocês? Não está não. Nem que estivesse falando, melhor você ficar quieto. Está não? Está não. Eu escutei lá. Olha o que eu envio. Fica quieto. Fica quieto. Esse galo aqui que está falando mais alto. Você está falando muito alto aqui. Não pode não. Não. Estou falando muito alto? Tá. Por quê? O que? Meu vício foi esse, né? Está no bar do rapaz aqui. E vocês estão conversando muito alto com essas meninas aqui. Não. Meu vício foi esse. Vou começar mais. Só, 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 só. Quem manda aqui é eu. Aqui é, né? Não, quem me manda aqui. Você não manda nada aqui. Manda. Não manda. Quem manda aqui é eu. Quem manda aqui nós desmanda. Quem manda aqui é eu. Aqui é melhor você sentar numa boi. Quem manda aqui é eu. Nós estamos conversando mais nada do que você. Eu quem me manda aqui. Eu quem me manda aqui. Você não manda nada. Manda aqui. Enquanto nós estiver aqui, nós manda. Chupacá. Não, não. Não, não. Ô, João. Ô, João. Fala comigo. Por que você está chorando? Senta ali. Pô, meu filho. Eu fico nervoso. Por que você está chorando? Fico nervoso. Por que você fica nervoso? Você está estagnado? Senta ali, toma duas bandeiras. Tem, tem, tem. Olha aqui. Eu nem entendi o que eu vou falar. Fala só. Senta ali. Esse aqui até que obedeceu. Só vocês dois. Você está chorando? Você está apaixonado por alguém? Você está chorando? Esse aqui obedeceu. É vocês dois que estão falando alto. Ele não. Ele está obedecendo agora. Nós temos que falar alto. Não, não podemos falar baixo, não. Vocês têm que falar baixo. Quem fala baixo é gente trouxa. Banana do brejo. O senhor senta aqui. Senta comigo. Vai beber um. Vou sentar, não. Vou sentar, não. Eu vou tirar esse relógio aqui. Você vai sentar agora. Eu sei. Quem vai sentar, eu sei. Puxa essa cadeira e esse homem não senta. Quem vai sentar, eu sei. Viu? Vou sentar? É, hoje. Você vai sentar, você quer tirar grailhão. Por que você quer tirar grailhão? Chega de doer, é cheio de bagunça aí. Que badena é essa aí, Marciano? Quem vai sentar, não vai sentar. Senta todo mundo aí, bota a caixada com pimenta. E não bebe não para ver. Se não beber, você está morto. Está na bala. O bebê é a caixada com pimenta. O bebê é a caixada com pimenta. O bebê é a caixada com pimenta. Muito obrigado você de ter me recebido tão bem. Eu vou embora. Tchau. Tchau. Fica com Deus, viu? Porque aqui um dia eu estou na vontade de novo, tá? Está legal? Está bem. Você vai embora? Vamos embora? Ou você não quer ir? Eu não. Por quê? Então vamos embora. Tchau. Fica com Deus. Você senta lá no canto, viu? Você vai lá para o canto. Não, eu vou dar a volta de lá, filho. Não, como é que é? Vou sentar, não. Vou sentar aí. Vou sentar. É, vou sentar aí. Eu vou te levar lá para o Nordeste. A perninha aí, menina. Encosta essa perna aí. Pelo amor de Deus. Não dá para pegar, não? Ah, filho. Vou fechar? Não dá para pegar. Lá vai. Meu amor, essa noite nós prometemos. Viu, meu amor? Essa noite nós prometemos. Só depois que você vai me ver. Aí nós prometemos, viu, meu amor? Aí nós prometemos, viu, meu amor? Viu? Viu? Olha para mim, meu amor. Só depois, né? Então vamos embora. Vamos embora com Deus? Vamos. Tá bom. Vamos embora. Vamos pegar no volante. Vamos embora. Vamos para a Lagoa Doural. Olha, cara, já fazia. Vamos. Vamos embora. Vai, por isso não, meu amor. Olha, 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 olha. Bozinha, não fazia. Olha o buraco aí. Olha o buraco aí. Olha o buraco aí. O que é, olha o buraco aí. Tchau. O filme que vocês assistiram foi um pedido do Adilson, um desejo dele de gravar. As garrafas em cima da mesa eram meras ilustrações. Não havia bebida alcoólica. O Adilson, o Ticlóvis e o Zezé não ingeriram bebidas alcoólicas de espécie alguma. Apenas tomaram água e refrigerante. A pimenta foi um pedido do Ticlóvis. E assim nós chegamos ao final do nosso filme. Até a nossa próxima produção.